Hoje, pessoal, eu vou dar 5 mil Robux pros inscritos. É isso mesmo que você ouviu, você vai ganhar 5 mil Robux na sua casa, papai! Palminha, palminha, bota o óculos aqui, ó, 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 ó. Vem comigo, nossa, botei tudo errado. Botei tudo errado, agora tô, hein? Vem comigo, a produção adorou. Bom, então vamos começar aqui. Antes de qualquer coisa, se você quiser ganhar Robux, você vai ter que fazer duas coisas, né? Porque eu só dou pra quem é inscrito de verdade. Então se inscreve no canal, tem um botão escrito se inscrever. E clica no sininho, porque senão você não vai ganhar, papai! Sério, se inscreve e clica no sininho. E também deixa o seu like. Por quê? Por que você vai ter que deixar o seu like? Pergunta alguém pra mim. Por quê? Obrigado. Temos uma produção aqui. Por quê? Por quê? Porque se você deixar o gostei, eu vou ficar muito empolgado e eu vou gastar mais o meu dinheiro. Tá, isso não é tão bom pra você. Cara, me ajuda, velho. É o mínimo que você pode fazer, velho. É só um gostei, na moral. Eu que vou gastar meu dinheiro. Você não vai gastar nada. Só deixa o gostei. O YouTube divulgar mais. Mais pessoas assistir. O canal voltar a crescer. Deixa o gostei, cara. Não muda nada. E ó, assista até o final. Que eu prometo que eu vou dar uma dica de realmente como você pode ganhar. Porque hoje eu vou dar Robux. Mas, no final, eu vou te dar uma dica de como você pode ganhar. Fora eu dar. Você entendeu? Fica até o final. Vocês vão entender. Vambora. Bom, caso você não saiba, eu tenho um vídeo desse aqui, ó. Hoje eu vou te ensinar duas maneiras de como conseguir de graça Robux no Roblox. Então, como vocês podem ver, aqui eu ensinei como você poderia ganhar Robux de graça. E aqui nesse vídeo, eu expliquei duas maneiras. A primeira maneira era você entrar no grupo do Roblox, que é um grupo oficial do Baixo Memória. Que é esse grupo aí. Esse grupo aqui que tem muitas pessoas. E a galera que quer ganhar Robux. Então, esse era o primeiro jeito. O segundo era trabalhando. É isso mesmo que você ouviu. Tinha que trabalhar. Não gosta de trabalhar, não? Tem que trabalhar, meu filho. A vida não é fácil, não, tá? Por isso eu tô pedindo pra você deixar o gostei. É pra você trabalhar, meu filho. E bom, naquele vídeo, eu comentei que a maneira mais fácil era eu sorteando. E hoje, por isso que eu vou dar 5 mil Robux para você de casa. Vai ser pra complementar aquele vídeo, né? Porque eu tinha prometido. Agora, nesse vídeo, eu vou cumprir a minha promessa. Palmas pra mim. Uma palma. Obrigado. Então, vamos lá. Então, descumprindo o que a gente prometeu, eu vou pegar aqui o nosso grupo. E como a gente vai fazer pra pagar a galera? Porque o que acontece? O Robux, o Roblox, não. O Roblox, ele é muito difícil pra eu conseguir mandar o Robux pra vocês. Eu descobri, eu tentei fazer várias formas. Eu tentei colocar um número de WhatsApp pra galera poder me mandar mensagem. Eu tentei mandar grupo do Discord. Eu tentei fazer um monte de coisa. Mas o Roblox, ele basicamente corta. E aí não dá pra eu mandar pra vocês. Por exemplo. Meu Whats App É 011-99-99-99-99-5 Aqui, ó. Eu coloquei um número hipotético. Não é meu número. Óbvio. E aí, quando eu boto pra mandar, ele corta. Então, eu não consigo fazer uma brincadeira que eu vou dar Robux. Mas... Não, mas é que eu consigo dar Robux. Mas o negócio mudou. Porque eu descobri um jeito pra dar Robux de graça pra vocês no grupo. Vocês têm que me agradecer. Eu vou perder muito dinheiro. Mas é pra você de casa. Tá? Bom, o que que eu vou ter que fazer, tá, gente? Seguinte. Quando vocês entram aqui no nosso perfil, né? Do nosso grupo. Tem uma parte chamada loja. E aqui tem algumas coisas da loja. Que são as nossas camisetas personalizadas. Que você pode comprar se você quiser. É bem baratinho, tá, gente? É 5 Robux. É muito barato. E aí, quando você compra essas camisetas. Esse dinheirinho que foi comprado com as camisetas. Eles vão pra um fundo que é do grupo. Entendeu? Então, tudo que vocês comprarem vai pro fundo que é do grupo. E dentro desse fundo, a gente pode dar esse dinheiro para as pessoas dentro do grupo. Entendeu? Mais ou menos? Catequim? Vou mostrar. Aqui, ó. Por exemplo. O nosso grupo já tem de fundo 528 Robux. É bastante, tá? A gente tem bastante. Mas, como eu falei que no título do vídeo é 5 mil. A gente vai tentar sortear 5 mil. É, é. Na verdade, não vai dar 5 mil. Eu menti. Eu vou ter que falar. O que é que eu tenho? Eu tenho 5 mil 200. Só que aí, pra eu poder vir 5 mil pro fundo, eu vou ter que comprar um item dentro da loja de 5 mil. E aí, o Robux pega 30% desse 5 mil. Eu vou... Só vai entrar 3 mil 600. Não. E eu vou gastar 5 mil 200. Cês entenderam? Eu vou gastar dinheiro. Eu vou gastar e o Robux vai pegar uma parte, porque é o único jeito de eu dar Robux pra vocês de casa. É pra ajudar o próximo. É isso que falaram. Eu prometi, não é prometi. Eu prometi. Eu vou gastar 5 mil. O Robux vai pegar uma parte. Mas vai chegar um tanto pra vocês. Então, vamos mudar aqui, ó. Pra poder valer o item, né? Pra vocês entenderem. Então, eu já mudei aqui. Quando eu vim na minha loja, novamente... Vamos para a minha loja. Que vem aqui. Loja. Temos um item agora que custa 5 mil 223. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, vamos comprar. A vontade de rir é grande. Mas a vontade de chorar é maior. Vou gastar muito dinheiro. E não vai tudo. Tá bom. Beleza. Aqui, ó. Vamos comprar. Ai. Ai. Eu não quero olhar. Eu vou dar... Ah. Tá agavou, meu filho? Porque senão eu perdi dinheiro. É o item mais caro da minha vida. Eu gastei muito dinheiro aqui, cara. Por você. Deixa o like, meu filho. Deixa esse like, cara. Tá. Vambora. Aqui, ó. Lembrando, tá? Esse dinheiro ainda não vai ser colocado aqui. Ele vai ser colocado nos próximos dias. Mas já podemos dar Robux pra galera do grupo. Como eu falei pra vocês, o Roblox, ele pega uma parte pra eles. Então, era pra vir 5 mil, duzentos e pouco. Só que aí ele pega uma parte. E aí vem só 3 mil. Mas a gente vai conseguir dar uns 4 mil aqui, Robux. Tá bom? Não vai ser 5 mil. Eu gastei 5 mil. Mas vai ser 4 mil. Vambora. Bom, vamos lá. E como é que a gente vai fazer isso? Brincadeiras. É óbvio. Vamos lá. Quem mandar primeiro um oi, ganha duzentos Robux. Vamos começar com duzentos Robux, que essa é a graça. Depois a gente vai aumentando os desafios. Então, quem mandar primeiro um oi, aqui, ganha duzentos Robux. É, moleque. Agora vamos esperar. Se eles estão online. Vamos ver, lembrando, galera, que tem 153 mil pessoas. Só que eu tô num dia aleatório, num horário aleatório. Então, a gente vai pegar a galera que tá aqui, ao vivo, jogando, né? Então, ó. Vamos ver aqui. Ó, já temos o primeiro. Goose Rival 2. Vamos ver aqui, Goose Rival 2. O que que o maninho... O cara tem o estilo. Vamos ver o estilo do maninho aqui, ó. Pera aí. Olha o estilo aqui, ó. Ó, cara de panda. Gostei. Estilo bem, bem legal. Vamos pegar o nome dele aqui pra apagar. Então, ele já começou devagarzinho pra introduzir a brincadeira. Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o nome dele. Vamos no nosso grupo novamente. Vamos aqui em promoção. É isso. Não, pagamentos. Pagamento único. Vamos colocar o nome dele aqui, ó. Goose Rival 2. E agora, a gente vai doar pra ele quantos robux? Vai ser 200 robux que foi o prometido. Aí, meu lidão. Pra você aí. Tá de graça, que a gente adora. Vambora. Pronto, galera. Já mandamos pra ele. Agora, vamos fazer uma próxima brincadeira. Lembrando que eu vou fazer as brincadeiras aqui. E eu vou tentar ir até mais ou menos uns 4 mil, tá? Aí, provavelmente, eu não vou conseguir pagar agora. Eu vou pagar depois que cair aqui nos fundos, tá? Porque demora um pouquinho, tá? Ele não cai na hora. Mas vocês estão vendo aqui que uma hora vai cair, né? Só não sei quanto. Quando cair, a gente paga o resto da galera e do vídeo. Fechou? Ó, já tem uma briga aqui, galera. Já tá rolando treta. Vamos ver. Vamos fazer. O que é... O que... É. Ó, ó. O que é o que é... Passa diante do sol e não faz sombra. O vento... Nossa, é difícil. O que é o que é? É cheio de furinhos, mas consegue receber água. Expon... Eu gostei desse. Vamos copiar esse. Vamos embora. Então vamos lá. Boa sorte a todos. Quem responder primeiro... Agora quanto? Trezentinho? Vamos aumentar. Trezentinho Robux, que eu tô... Tô brabo. Vamos pra trezentos Robux. Vamos embora. Aqui, ó. Família. Quanto a galera tá mandando, o maninho já mandou. Obrigado. Tá bom. É. Eu tô cheio e confortável. Ó, consegui um maninho aqui, ó. O próximo maninho a ganhar, que mandou esponja, foi o querido Tomatinho do Bolindo. Caraca, que nome esquisito. Mas vamos ver o cara do moço. Mano, o que é isso, cara? Ó, mano, que medo. O que é isso? Essa cara quadrada, velho. Você não tá no Minecraft não, meu filho. Você tá no Roblox. Nossa, eu sou mal, né? Coitadinho. Tô brincando, tá? Isso aqui é muito bonito. Não, eu sou isso que é muito bonito. Não deixe ninguém falar o contrário. Vamos pagar logo, moço. Trezentos que eu falei, Brasil. Tô feliz. Eu acho que a gente tem que aumentar. Tá muito fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Pronto, galera. Quanto que eu falei que era? Trezentão, né? Mandamos pra ele. Boa. Foi, família. Mais um. Só que agora, como vocês perceberam, a gente acabou o nosso Robux. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a brincadeira até chegar mais ou menos num cinco. E aí, eu anoto. E depois que apareceu o valor, aí eu pago as pessoas. Não, até quatro, né? Que vai dar mais ou menos. É quanto é quatro mil Robux. Aí eu pago depois. Devo ou não nego? Pago quando puder. Ó, já tá colando uma galera. Já o negócio já tá ficando pegado aqui. Começou a ver a galera que tá ganhando Robux. É, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos difícil agora. Tem que ser um difícil. Agora, pessoal, vai ser valendo mil Robux. Mil Robux. Então, ó. Já tem que ficar ligeiro. Porque mil Robux não é todo dia que tu ganha, meu filho. Tá ligado? Família, eu acho que eu tenho uma boa aqui. Quando eu comecei o canal... Tá, vamos lá. Pera aí, eu vou ter que pegar também. Eles não vão conseguir responder na hora. Pronto, família. Vamos lá. Agora, quem acertar essa daqui ganha mil Robux. Então, a pergunta é... Qual a data do primeiro vídeo do canal? É isso mesmo. Babai, tem que saber. Tem que saber. Mano, se você não souber... O que você tá fazendo aqui, ó. Até eu não sei. Por isso que eu falei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou olhar aqui. Pera aí. Vídeo mais antigo. A data, ó. Do primeiro vídeo é... Exatamente 25 de fevereiro de 2012. Então, quem conseguir acertar essa daí... Ganha mil Robux. Fechou? Não, tu abriu um monte de tela aqui. Eu já tô perdido. Deixa eu ver. Não sei. Ai, só mandaram assim. Não sei. Desculpa. Pera aí. Ô, minha filha. Você tem a chance de ganhar mil Robux. É só você procurar. Sabe, eu tô dando a chance, cara. Mas os caras não perdoam, velho. Ô, Dodô. Fala pra mim. Que... Ô, gente. É só lá procurar. Ai, mais fácil que isso. É só dois dícios, gente. Aqui, ó. Sou... Sou tua fã. Minha filha. Fiz a perg... Vou fazer de novo. Tô brabo. Vou lançar. Eles não tão reparando que eu tô dando Robux aqui. Ó, família. Teve uma batalha aqui. Mas como o Roblox, ele corta... Só o maninho ganhou. E de novo o Tomatindo tá ganhando, cara. Eu não tô... Eu não tô querendo mais dar de... Né? Porque eu só tô dando dinheiro pra um cara só. Tomatindo. Seguinte. Eu vou te pagar mil e quinhentos. Não, mil, mil, né? Não, eu já paguei quanto pra ele? Trezentos. Ele vai ganhar mil e trezentos agora? Tá bom. Deixa eu anotar aqui. Eu tenho que anotar no meu bloco de notas, gente. Pera aí. Abri aqui meu bloco de notas. Tomatindo. Tenho que pagar milão. Tá bom. Agora, como eu falei no vídeo ali, se você assistiu, eu ensinei uma outra forma de ganhar Robux. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo no canal. Vou até abrir aqui. Temos aqui como ganhar... Como ganhar Robux. Aqui, ó. E vai aparecer o baixinho. Aqui, o baixinho está aqui. E esse vídeo foi um sucesso. Por quê? Porque eu ensinei como ganhava. A galera adorou. E aí, eu ensinei nesse vídeo que vocês viram agora, que é exclusivo. Esse vídeo que vocês assistiram agora no canal nunca foi no canal. Não. O vídeo que vocês assistiram não foi pro canal. Vocês entenderam. Então, agora, eu vou dar mais Robux pra vocês. Porque essa live é pra vocês, papai. Eu falei que esse vídeo ia ser diferente. Então, o que acontece? Estou aqui na minha conta, né? Eu vou abrir, então, aqui, o nosso grupo, né? Então, se você já tiver nosso grupo, preste atenção que agora eu vou fazer perguntas. E quem me responder primeiro aqui vai ganhar os Robux que eu tenho aqui. Eu tenho... Deixa eu ver quantos Robux eu tenho aqui. Eu tenho 3.690. Rapaz. Rapaz. Como é que é? Rapaz. Rapaz. Então, nós temos tudo isso de Roblox. E agora, vamos dar pra galera que estiver no grupo, porque o negócio vai ser doido. Então, vamos lá. Qual que vai ser a pergunta, produção? Produção, vamos pensar em uma pergunta? Uma pergunta. Aí, ó. Já tem uma pergunta, rapaziada. Pode fazer. Pera aí. Vou mutar pra você me falar. Bia, tem uma boa. Nossa, quer até meu microfone aqui. Quer você falar ou eu falo? A Bia vai falar. Então, ó. Ó. Preste atenção. Quem mandar aqui no grupo... É, tem que ser no grupo pra eu poder mandar aqui no Roblox. No grupo nosso, é só você procurar baixa memória grupo oficial no Roblox. Que aí você vai achar esse grupo aqui. Quem responder a pergunta aqui, ó, ganha... Quantos Robux? Vamos dar... 100. 100 Robux. Não, não. Vamos dar mais. Duzentão. Duzentos. Duzentos Robux. Então... 300 e... É brincadeira, rapaziada. 300 e... Eu não tava vendo. Coitado, a Bia não aparece ali, velho. Vamos lá, gente. A pergunta é o seguinte. Você já tá com dois microfones. Você tá me puxando. É porque eu tô tentando aparecer na câmera. Não precisa aparecer. Qual que foi a primeira prenda que o Cauê pagou na roleta mágica do Willy Wonka do Cauê hoje? Qual que foi a primeira prenda? É isso, ó. A primeira prenda que a gente pagou hoje. É isso. Então, manda aqui, ó. Manda aqui no chat do Mural. A gente vai dar 200 outros notebooks ao vivo, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Torta. Ih, ah, ele mandou torta. Vale? Vamos aceitar. Caraca, já mandaram. Tá, beleza. Temos aqui, então... Eu acho que o Maninho foi o primeiro aqui, ó. Tem, rapaz? Primeiro que apareceu pra mim aqui, ó. Foi o rapaz aqui, ó. Felizardo. Vamos lá. Foi o Berimba. Berimba, irmão. Parabéns. Já vamos pagar ele ao vivo aqui pra galera não falar que o Cauê é caloteiro. É. Porque eu não sou, não. Talvez... Eu devo, não nego. Pago quando puder. Tá bom. Vamos aqui, ó. Adicionar rapidamente. Colar. Não, ele tá com um chapéuzinho aí, ó. Eu quero o chapéuzinho ali, ó. Não, é esse mesmo? É, eu vi que era chapéuzinho. É esse, né? Então vai ser esse. Ih, não pode. Ele é novo. Que dó. Ai, Berimba. Só senti. Berimba, vamos ter que guardar seu nome, meu lindão. Que dó. Porque ele é novo. Aqui, ó. Aí ele não pode. Tá, Berimba. Anotem aí. Vamos dar 200 pra ele. Tá, vou anotar. Então, finge que tem menos 200 aqui. Tem que ser um coitado. O bichinho entrou e não vai poder ganhar. Não tenho culpa. Ele é novo. Vamos pra outra pergunta. Agora, pergunta valendo o que, então? Já que a gente não conseguiu pagar ele. Vamos lá fazer outra pergunta. Alguém tem uma pergunta boa? Vamos lá. A pergunta que a Bia fez, super inovadora, é... E criativa. Qual a minha cor favorita? Valendo 500 Obux. Que bota de pergunta. Tudo bem. O que a gente tem? Nossa, que alteração. Olha, a minha cor favorita. Mentira, eu adoro todas as coisas. Mas eu tenho uma favorita, sim. E já mandaram... Nossa, já lotaram. Não, calma, não. Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Boa noite. Aqui, já dei compartilho. Ó, já compa... Não, não. Verde, não. Não é verde. Não, não é verde, rapaziada. Ei, ei, ei. A verde é do personagem, mas... Não, não é verde. Mas é do Cauê. Qual que é a cor favorita? Não é verde. Cara, essa é boa mesmo. Mas ninguém tá descobrindo. Cara, ninguém descobriu. Cara, gente. Você acha que eu só gosto de verde, velho. Ó, errou. Tem que ser... Ó, eu vou falar. Tem que ser o primeiro que eu ver aqui, tá, gente? Porque eu não vou conseguir ver o primeiro que mandou, tá ligado? Não, mas você passa ligeiro, né? Nem eu tô enxergando. E será que não dá pra escrever outras cores? Nossa, por que não daria? Ó, porque tem alguns que tá vindo assim. Será que eles tão tentando escrever a letra? Caraca, gente. Não é possível. Não, alguém... Vai devagar. Mano, é... Vai devagar. Então. Então. Vale inglês? Inglês não vale, né? Meu Deus. O cara tinha um tempo pra... Ah, mas será que não dá pra escrever? Ah. Pera aí. Ó, pera aí. Deixa eu só anotar o nome dele. Se não der pra escrever, o maninho foi ligeiro. O cara foi inteligente. Vermelho. Ah, já soltei aqui. Eu acho que não dá. Ah, não. Dá pra escrever. Ah, qual é? Então não vale, rapaziada. Cara, entreguei a resposta. Entregou. Quem falar primeiro, entregou. Ah, já era aqui, ó. Já mandaram. É, não. Aceitamos inglês, produção? É, o menino foi o primeiro. É, foi o primeiro que a gente viu, né? É isso, né? Vamos ser juntos. Vale inglês também, porque é a mesma coisa, né, gente? É a mesma cor, né, pessoal? Se fosse alguma palavra... Então vamos mandar aí, ó. É esse daqui. Ih, eu não lembro a cara dele. Ai, porque era alguém lembro? Era esse. Eu lembro. Era esse? E se a gente mandar pra um cara aleatório? Abençoando. A vida do cara. É, galera... Ah, não. É novo. Ah, não. Pelo amor de Deus, galera. Cara, eu acho que eu vou dar aleatório aqui, velho. Não dá, não dá. Os caras são... Vocês são safados. É pra vocês estarem aqui nesse grupo há anos. Eu não tenho que ficar aqui vendo que o cara é usuário novo. O que vocês queriam contra agora, sua traíra? E agora? Como é que eu pago, cara? Eu vou dar pro segundo. Aqui não tem... Usório não é membro. O que é isso? Ah, não, velho. Não, foi o segundo que escreveu vermelho. Ah, eu vou escolher um aleatório aqui, porque eu tô bolado com o povo brasileiro. O quê? Não é com o Brasil, é com o povo brasileiro, tá? Aí, eu vou pegar o Riquinho aqui, que ele tá bem... Riquelme. É isso o nome dele? Riquelme Zumaki. Gostei do Naruto. Riquelme, você foi sortudo porque eu estou bolado com o resto da galera. Então, vamos lá. Quanto que eu falei? Nossa, se o Riquinho... Não, se era o Riquinho... Ah, Riquinho! Ah, peraí. Ah, não. Peraí, por que a gente tá chamando ele de Riquinho, sendo que é Riquelme? Riquelme. Ah, mano, eu tô triste, cara. Quem tá... Eu vou escolher um... Vamos ver aqui, ó. Vai, eu vou ver outro vermelho. Ah, vou... Mano, eu tô morrendo. Eu tenho que pagar alguém só pra eu não me sentir... Ó, Lala 10. Vamos lá, peraí. Pode ser que eu esteja fazendo errado também, o Brasil esteja falando. Ih, aí, ó, essa menininha... Ah, ela tá... Ela é membra. Aí, ó, tá vendo? Essa daqui não veio agora, Nala. Não, gente, a gente tá privilegiando os... O quê? Milão. Prometemos milão. Dá um milão ou não? Dá um milão. É dinheiro, hein, tá, gente? Eu só queria falar, tá, não? Vou dar, ó... Então, assim, o que eu te digo pra você que você não é membro... Boa. Vai te ajudar. Vai te ajudar. Sabe quanto que é mil Robux? É quase 20 mil reais. Mentira. Não, não é não. Claro que não. Imagina. Vamos fazer mais uma pergunta e dar mais milão? Nossa, Silvio Santos atacou agora, hein? Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais milão, aí a gente encerra, e o que sobrar ali eu vou dar pras pessoas que não receberam. Pode ser depois. Tá bom. Se eu lembrar. Mas eu vou lembrar. Tá bom, vamos lá. Vamos para a pergunta que vale mil Robux. Lembrando. Boa sorte a todo mundo. Vamos lá. A pergunta é... Qual é... E aí eu vou já dar uma ajuda também. Qual é o meu super-herói favorito? E ele está em cartaz nesse exato momento, eu não sei nem. Ah, pelo amor de Deus. Entregou, rapaz. Só falar super-herói, rapaz. Pelo amor de Deus. Você é de graça. Eu quero dar de graça. Eu sou o Silvio Santos do Robux. Cara, eu sou... Cara, você fala igual mesmo. Ah, claro. Você é só do cara. Paga a galera. O que é isso? Caio! Não. Faça tudo. Caio, vá trabalhar. Olha lá, respondeu. Opa, responderam? Aqui, ó. Não, não. Calma. Meu Deus. Peraí, vamos pegar o primeiro aqui que eu vi. Vermelhão, sou pobre. Sou pibre. Não é nem pobre, sou pibre. É um outro tipo de pobre. Vamos lá. Uhul. Ó, a primeira pessoa que apareceu aqui, vamos ver. Foi o Gomes. Se ela não for membro, a gente dá pra outra pessoa. Infelizmente, né? É, a vida é assim. A vida tem que tá aqui dentro. Tem dessas. A vida dá dessas. Vamos lá, então. Pagamentos. Pagamento único. Adicionar. E vamos colocar o nome do maninho. É esse daqui. Vambora. Não é. Não é. Sorry. Desculpa. Desculpa. A vida é assim. Eu tô começando a ficar bolado com essas pessoas. Vambora. Desculpe. O beringa já foi. Já foi esse rapaz. O goçado já foi. Vamos ver se esse marco aqui tem cara de ser membro agora. É incidente. Não tem nem foto, bichinho. Criou agora. Mas vou tentar porque vai que... Na fé do senhor, né? Vai que o maninho ali só não tem foto porque ele... Porque é uma pessoa tímida. É, exato. Ó, não tem... O nome dele nem apare... Ah, aqui, ó. Ah, o quê? É, julgamos pela capa, rapaz. Julgamos pela capa. Ele era membro há muito tempo, cara. Parabéns, Marcos Sanu. Cara, isso... Meu Deus, ele merece mil. Esse cara merece mil. Toma mais mil aí. Na tua cara. Na tua cara. E lembrando, se você quiser ganhar de fato, aprender a como ganhar Robux, veja o outro vídeo que tava lá. Que lá realmente você pode aprender sem ser sorte, né? Porque aqui é sorte, né? Eu tô fazendo pergunta e quem tiver respondendo vai ter sorte pra ganhar. Então, se você quiser ganhar de fato, vai no outro vídeo que eu ensino sem precisar sem ser sorte. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha e é nóis. Tchau!